Música Pessoal, estamos aqui no trecho da Cavalca Hoje 19 de setembro de 2023 Vereador Biel, aqui o presidente da Câmara, o vereador Cissão Cristiane, também o nosso amigo Cachorrão Que é o encarregado geral aqui da empresa Cavalca A gente está acompanhando aqui os trabalhos Estamos vendo aqui, já está sendo feito aqui Um procedimento já jogando a pedra Já ficando aí, muito bacana, bem alinhada aí Para que possa, logo no futuro, estar vindo aí então Com material definitivo, que é o 5% que vem, né Cristiane? Isso, que é saber o quê? Saber o quê? Então a gente está acompanhando o trabalho, está bem avançado Quero agradecer aí o trabalho da empresa Cavalca Dentro do esperado aí, acima aliás do esperado Está bem adiantado, então a gente fica contente aqui Como munícipe de Juruena Levando aí formação para o nosso povo de Juruena Acompanhando o trabalho Agradecer o nosso prefeito, sempre empenhado Inclusive está em Cuiabá já, vendo outro alinhamento aí Sobre um trecho ali de Couto Iguaçu Que falta dois quilômetros e seiscentos metros Para que a gente possa interligar ali na saída de Couto Iguaçu Você quer falar alguma coisinha, Cristiane? Não, eu só tenho que agradecer e... E é um sonho, né? De poder realizar o sonho da população, né? Graças a Deus que eu não consegui Hoje, dia 19 de setembro Já é a primeira capa para o TSD E logo em seguida, no começo do ano, vem o CBLQ Que daí eu acho que a gente conseguisse Mas nós estamos muito contentes também De fazer o trabalho da nossa equipe Tudo isso é um sonho realizado da população Através do Governo do Estado Que a gente precisa agradecer também, né? E é isso, obrigada Cristiane, ela é engenheira da Cabalca Está no começo aqui, desde o ano passado Dá o presente da Câmara para a gente dar É isso aí, quero agradecer, né? A presença aqui, a engenheira Cristiane A gente está sempre junto Mas eu quero parabenizar pelo trabalho Bem, brilhante, que está acontecendo No nosso caminho também No churrão aí E agradecer os prefeitos que estão envolvidos Toda a equipe envolvida Senador, governador Todos que vêm na nossa equipe A minha tarde tem chegado à conclusão desse objetivo Que hoje está acontecendo O sonho de todos viram nessa E essa é a parabenização O nome da frente parlamentar também Que foi um grande Grande parceria da região Que levou à demanda O churrão Alguma? Você que é o chefe geral aí Agradecer a toda a população Que tem dado apoio para a gente Os nossos colaboradores também Que tem dado bastante empenho Na execução da obra E falar que a Cavalca Ela veio para fazer o que é bem feito Nós estamos na execução No padrão Cavalca Sem liguiça E executando bem feito Que é para ficar para vocês mesmo 40 anos esperando E agora vai ficar mais 40 anos O serviço nosso prestado aqui dentro É isso Obrigado, Cristiano Desde 1985 Eu moro em Juruena A gente veio falar Nessa trecha aqui E hoje o sonho está se tornando realizado Não é, Cristiano? Então para a gente é uma satisfação Está fazendo parte também Nessa história Desse momento histórico Então a gente fica aqui Quanto mais ou menos quilômetros Que a gente consegue esse ano Ou o mês passado? Olha, para esse mês de setembro A gente já tem a programação De 10 quilômetros Tudo vai depender do tempo, né? Mas quanto mais a gente conseguir Melhor Se conseguir 20 ou 30 Vai depender do tempo Mas já estamos preparados Beleza, então pessoal Um abraço a todos aqui Um abraço para vocês aí Em nome aí do nosso governador Que abraçou essa causa Os deputados estaduais Federais, senadores Que é o vereador Biel O vereador do Sessão A Cristiano Que é engenheira E também o Cachorrão Que é o chefe geral Que da empresa Parabéns a vocês Obrigado aí De bom tamanho, hein? Juliano só agradece Quem ganha É o nosso povo da região Todos com Deus O meu pessoal Aqui os trabalhos não param Hoje aqui é dia 12 de setembro Olha aí, ó Caçambodeia aqui Só fazendo aqui Alinhamento das estradas aí, ó Ali pra cima Ali tem que continuar alinhando aí Olha os trabalhos não param O secretário tá ali Dando as coordenadas aí O Flavinho aqui na Parcarregadeira E os caçambos aí Trabalhando, ó É isso aí Zé Trevisani aí Na coordenação da estrada aqui, ó Tamo junto, pessoal Aqui não para os trabalhos É isso aí, ó Vamos vendo aí Vamos vendo Vamos vendo aí É isso aí Prefeitura trabalhando E o povão gostando, hein? O povo tá contente É isso aí, pessoal Boa tarde, meu povo Hoje é segunda-feira Segundona aqui, ó Prefeito mais uma vez aqui Visitando aqui a nossa estrada aí É isso aí Né, prefeito? Boa tarde, prefeito Boa tarde, vereador É isso aí Hoje é segunda-feira aqui É plena tarde Vim aqui Estamos aqui visitando Que é a G8 aqui, né? G8, né? G8, oitinha É, G8, oitinha Tudo mundo aqui, né? É, a gente tá extravessando Aqui era uma curva Densa, acentuada E hoje Virou um estradão reto aqui Isso é muito bom Por favor Eu tenho certeza Que vai ter a trajetividade A navegou 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 Então, o goleador Parabéns Leva uma indicação boa O goleador O goleador executou, né? E pode ser Que os goleador Estão todos Estão muito bem Tá feliz, hein, Nervantes? Graças, Nervantes Estamos aí, Tatar O vereador Tatar O prefeito O goleador O nosso secretário De obra O goleador O goleador Estamos de parabéns Porque temos Condições de estrada Muito precárias Esses últimos anos aqui E agora, com certeza Vamos durar aqui Mais um verão garantido Estrada feita O goleador Tudo regular Estamos na luta aí Trabalhando Para que venham Outros dias melhores Para a nossa vida E agradecemos O prefeito De mais uma vez E a equipe Em geral Valeu Vamos juntos É isso aí, Ervando Muito obrigado Obrigado, prefeito Com esse serviço Agora tem forte certeza Que vai tirar o café Na hora certa Tirar o piseu Na hora certa E pode ter certeza Que a Secretaria de Obra Está aí Para atender A população de polícia E aí, prefeito Também quero agradecer Aqui O secretário de Obra Secretário de Obra Que está todo dia Aqui nessas estradas Aqui Indo para lá Dando assistência Voltando Dando assistência É isso aí, Beto É isso aí, papai Estamos aqui Nós queremos agradecer O pessoal da linha aqui Que deixou nós alinhados Estados aqui Com a maioria Para eles também Ainda vinha conversando Com eles Tidam uma cerca Então eles estão Ficando bonitos Aí, alinhadinhas Então é assim O pessoal da linha Colaborando com a prefeitura Só tenho que agradecer A Deus aqui Por estar fazendo Parte desse momento Por estar junto Aqui com esse povo Que trabalha Prefeito Secretário População Os servidores Secretário Estão de parabéns Seus servidores Que estão trabalhando De coração mesmo E o prefeito Estão de parabéns A equipe de obra Que estão trabalhando É isso aí E muito obrigado Estamos juntos Estamos juntos aí Pessoal, boa tarde a todos Onde estou aqui A gente esteve aqui Estamos aqui Com o seu Juvelino Onde a gente está falando Aqui Conversamos aqui Cobrando aqui O nosso executivo Sobre a ultrassom Sobre os exames De rotina Exames aí Sobre os encaminhamentos Sobre o passagem Que teve os encaminhamentos Sobre as passagens Para as pessoas Se deslocarem Para ir Para ir fazer As suas consultas E os seus procedimentos E tivemos aqui Uma boa notícia Do secretário De saúde Também sobre a ultrassom Que há alguns dias Já estão parados Mas a partir do dia 20 Agora Já vai estar aí Chegando o médico Para estar atendendo Todos os ultrassom É isso aí Que a população Quer saber Por que está parada E a gente está conversando Aqui com o seu Juvelino E ele está nos dando Essa resposta E no mesmo momento Nos dando aqui Essa alegria De saber Que já vai estar funcionando A partir do dia 20 Ou 21 Não é isso Juvelino? Sim Boa tarde Vereador Boa tarde A população De comuniza Nós Tivemos um impasse Que a doutora Ius Mila Não concordou Com a carga Horária de trabalho E por isso Declinou do contrato Mas nós Já Contactamos Com outro profissional Que estará chegando Agora a partir Do dia 20 Para estar Realizando os exames De ultrassomografia E também A questão das passagens Tendo em vista Que nós tivemos Um problema Com a empresa Que fornece passagens A gente ficou Impossibilitado De fazer licitações Para aquisição De passagens Então por isso Nós estamos Tendo esse impasse O nosso ônibus Já é velho E anda quebrando Mas Na última semana Eu conversei Com o secretário De Estado Da Saúde E ele me prometeu Que vai estar Liberando o recurso Já Já garantido Para a aquisição De um veículo novo Que aí vai sanar Essa situação É isso aí Seu Juvenini Sobre os exames O que está acontecendo Sobre os exames De laboratório Que terminou Já Já está acabando A licitação Nos primeiros Exame Uma quantia Até eu Me Zedor Fiquei pensando Para que é isso Tudo de exames Gente Mas foi pouco Foi pouco Já está acabando Então Nós Solicitamos Uma quantidade Esperada Para o ano todo Até O ano que vem Uma parte Do ano que vem E a demanda Foi tão grande Que Uma boa parte Dos exames Já acabava Então nós Estamos com Nosso laboratório Que está prestes A funcionar Eu acredito Que Ainda No final Desse mês Já está chegando O técnico Na segunda-feira Próxima Para estar Instalando Os equipamentos E assim que Instalar Nós já vamos Estar Funcionando O laboratório E também Já temos Um processo Licitatório Em andamento Que está em fase Final Para Alguma Eventualidade E alguns exames Que a gente Ainda não fazer Está fazendo No terceiro exato É isso aí Sérgio Melino Muito obrigado Pela informação É o que a nossa População Precisa saber E a gente Está sempre Junto Trabalhando Na saúde Trabalhando Junto com o pessoal Da saúde Para que a nossa Saúde melhore Eu só tenho Que agradecer O nosso secretário Que sempre Está nos dando Resposta Em tempo Record Quando a gente Cobra O papel do vereador Cobrar Fiscalizar E o secretário Está nos dando Essa resposta E se Deus quiser Nossa saúde Só tem que ir Daqui Para melhor É isso aí Muito obrigado Secretário Nós sabemos Que a administração Do Miltin Ele tem Esse compromisso Com a população E o Miltin Não tem medido Esforço Apesar Das dificuldades Que nós sabemos Que na saúde É no país inteiro Nós estamos lutando Para sanar Essa situação Bem-vindos Muito obrigado Esse é o secretário Obrigado Miltin 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 Miltin